É tão bom estar na presença de Deus Hoje pela manhã tivemos um culto maravilhoso Deus operou prodígios, continua operando E daqui a pouco eu vou lhe mostrar um pouquinho o que aconteceu de manhã Mas já vou lhe mostrar também lá de Diadema Porque fizemos um culto lá na Associação Aquinaua É um clube, estava hiper lotado Gente por todo lado e Deus por todo lado fazendo maravilhas Foi muito lindo E esse culto pode ser de bênção? Vai ser de bênção Se trata de ouvir a palavra, prestar atenção que ali que é o segredo A fé vem pelo ouvir a palavra A fé aumenta por ouvir a palavra Não adianta dizer que Deus aumenta a minha fé, ouça a palavra A cura vem por ouvir a palavra A solução do problema vem por ouvir a palavra Na hora que você ouve, vem aquela alegria Você pode dizer, estou com a bênção Deus já me deu a bênção E vai dar pra você hoje Paulo disse, combati o bom combate Primeira declaração O evangelho é o bom combate Em que nós combatemos as forças do mal Que nos atacam Que querem desfazer Tudo aquilo que a Bíblia ensina E tem pessoas que acreditam Ah, é assim mesmo Não, você tem que lutar Você tem que ir até o fim A segunda declaração dele Acabei a carreira Quer dizer, não deixou nada pro terminal Que Deus mandou que ele fizesse Ele fez Mas eu quero estudar a terceira parte Ele diz assim, guardei a fé Guardar a fé é muito importante Fé aqui não é propriamente A revelação Que Hebreus 11, 1 dá A fé é a certeza das coisas que se espera E a prova daquilo que se não vê Não é propriamente essa definição A fé que significa guardei a doutrina Quer dizer, você é de que fé? Sou da fé batista Sou da fé da igreja da graça Sou, quer dizer, não é propriamente uma fé É doutrina A maneira de servir a Deus E Paulo disse, guardei a fé Que fé que ele guardou? A fé que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Demonstrava nos seus dias aqui na vida Pela maneira que vivia Ele vivia de modo santo Nós também temos que viver de modo santo Se alguma conversa está dirigindo para o abismo Para aquela conversa Para você não cair no abismo E diga a Deus, eu não quero mais esse tipo de assunto comigo Que outras pessoas às vezes vêm ter A gente não fala essas coisas Ele tinha uma fé beneficente Ele fazia o bem para as pessoas que necessitavam Em Jerusalém, tinha lá o tanque de Betesda Era festa na cidade Ao invés de ele estar na festa no meio do povo Ele foi fazer a festa da beneficência O que ele foi fazer? Ali ficavam pessoas que esperavam mover de uma água Para poder serem curados Tinha um homem ali que estava há 38 anos Esperando a vez dele e não chegava E ele falava até dos outros Que quando eu volto já entrou na minha frente E eu não consigo Aí Jesus disse Levanta, toma sua cama e vai para sua casa O homem passou a mão na cama e foi embora 38 anos perdidos ali pessoal Esperando mover da água Tem gente do nosso meio Que está esperando Deus mandar um anjo para falar com ele Esquece, não é o meio que Deus vai falar Ele fala pela palavra Você pode hoje resolver o seu problema Deus então, deixa eu ouvir a tua palavra Está sendo a pregação A pregação está sendo feita Você está lendo a Bíblia E a palavra clareia-se diante de você Você entende o significado Ali é Deus falando com você Dando testemunho Agarre aquela revelação Porque por ela você vai ser abençoado Não tenho essa coisa Não, porque se eu for um bom dizimista Um bom ofertante Deus não vende benção A igreja precisa dos recursos para fazer a obra Que Deus toca no coração e a pessoa entrega Mas não para comprar benção Jamais faça isso Você vai ofender a Deus Deus não é nenhum comerciante Não, ele é o nosso pai Que quer o nosso bem E quando ele cura você A maior recompensa que você vai dar É confirmar para outras pessoas Ele me curou Por quê? Porque aí aquelas pessoas Vão saber do seu caso Vão crer E também vão ser abençoadas E aí não vai ter como O diabo impedir você Então ele disse Guardei a fé Que fé que ele guardava? Da santidade Ele nunca falava coisas Que não estavam na palavra de Deus Ele simplesmente ensinava as pessoas A maneira correta de viver É a fé da fidelidade a Deus A fé que nós temos que ter Para poder viver e dizer Nós somos de Deus E realmente estamos fazendo o trabalho do Senhor Se nós não fizermos isso Nós não estaremos guardando a fé Guardar a fé Além de você guardar A doutrina do Evangelho Você também tem que guardar O que a doutrina fala Sobre isso, aquilo e o outro Os assuntos principais da vida Aí você entendeu Vou guardar E guarda mesmo Quando alguém vem ao contrário Não, não, não Não é isso que Deus está falando Está falando assim, assim, assado Já estudei esse caso Já aprendi com Deus na palavra É desse jeito Porque de vez em quando Aparecem os doidos aí Inventando coisas Que para poder confundir as pessoas Não, agora tem uma revelação Dessa e essa revelação Fica só da palavra de Deus Não tem outra revelação a dar A Bíblia é completa Se faltasse uma frase Não seria completa Se faltasse uma palavra Não seria completa Deus completou tudo E isso durou mil e seiscentos anos O único povo que produziu a palavra de Deus É o povo hebreu Os judeus E eles trabalharam duro Nação pequena Vencia nações grandes E preservava a palavra de Deus Mesmo tendo ido para a Babilônia 70 anos em cativeiro Eles não perderam a fé E profetas como Ezequiel Que já era de Israel Foi para o cativeiro Continua escrevendo o seu livro E mostrando a saída E tantos outros Daquilo que realmente precisava entender Nós temos então que guardar essa fé Guardar com sinceridade Não poluí-la Não dar mal testemunho Porque a gente vai contaminar Outras pessoas Às vezes tem pessoa que vem fazer gracejo Com alguma coisa De alguém Não vamos falar dessa pessoa não Vamos deixar Esse assunto parado É como uma vez Um dos meus filhos Estava um pessoal falando de alguém E os outros rindo Ele disse Vamos fazer o seguinte Vamos chamar aquela pessoa Para ter um encontro conosco Nós falamos o que estamos falando dela Para ela falar se é verdade ou não Mas é feio ficar lendo pelas costas Talvez tudo isso aqui É invenção de alguém Aí todo mundo ficou sério E é verdade pessoal Que direito eu tenho que falar de você Se você faz isso Aquilo outro Não Se eu acho que é errado Eu vou interceder Aí sim Se você me procurar e perguntar Eu falei assim A verdade é essa Então desse jeito Um dia desse Uma pessoa me perguntou um caso Quer saber a verdade? Aham É pela Bíblia você está errado Agora Tem que estudar mais um pouquinho Dos assuntos Para ver como chegou a esse ponto Ah então está muito obrigado Mas você também não pode negar a palavra A fé você guarda para que? Para os momentos que a pessoa precisa Ou que você venha a ser precisado Ou que você venha a precisar E Deus vai lhe ajudar Nós vamos agora ver o que aconteceu em Diadema E estou mostrando isso Porque é maneira de pregar Você observando Atualmente Deus tem feito tantas maravilhas O meu dom mais é de evangelista Eu sou um pastor Mas o que eu gosto mesmo É estar nos campos missionários Pregando a palavra Na rua Em qualquer lugar E vendo pessoas Até agredirem com palavras E depois ver as pessoas Mudarem de opinião Porque viram Deus operar ali Então é muito bonito A agressão não quer dizer Que a pessoa está com raiva de você Não é o demônio Que não quer que você atinja ela Você continua orando ali Falando de Deus Fazendo a obra Com o tempo Você vai ser abençoado Um dia tinha um capinteiro Na minha casa trabalhando Já tem uns anos isso Não sei nem se ele está vivo Mas ele disse Missionário Eu tive um testemunho Ele é de uma igreja evangélica E ali tinha um vizinho Que passava Bom dia De manhã Boa tarde Boa noite Eu dizia assim Fala irmão Falando de tal Eu não sou seu irmão Coisa nenhuma Rapaz Seus irmãos Aqueles otários Estão lá na igreja Lá Sendo enganados Bom dia você vai ser E o homem Ele foi Eu provocava também Ele vinha de noite Boa noite Ele falou assim Fala irmão tal Era mesmo Eu não sou seu irmão Coisa nenhuma Aí passou o tempo Um dia ele passou E eu disse Boa noite Aí ele falou assim Você não vai me chamar de irmão não? Mas por que? Você já é? Sou Domingo eu fui na igreja Aceitei Jesus Eu vim torcendo Que você chamasse Você não chamou Você vê como é que é a coisa Ele foi plantando a semente A pessoa foi desmoronando Aquela muralha Que estava impedindo Entender Jesus Ah se todo mundo fosse Nosso irmão Irmão Se todo bar fechasse Fosse uma igrejinha Passava ali Deixa eu ouvir uma palavra Tinha um pargador Para falar Dois minutinhos só Falava Fazia uma oração E seria uma benção Todo esse lugar De prostituição Acabariam E as prisões Também ficariam vazias Porque quem é de Jesus Realmente Não faz nada de mal Se fez É porque não é Não é que eu caí Não Eu já estava caído Há muito tempo Eu nunca esteve de pé Que quem está com Jesus Vence qualquer batalha Amém Não é isso que você estava pensando Então Deus está falando com você Vamos ver agora Aqui o evangelho de Mateus Capítulo 9 Começando o versículo 35 Nós já vimos que dois cegos Seguiram a Jesus Foi um dia de muita benção Primeiro ele ressuscitou A filha de Lázaro E depois Dois cegos Passaram a segui-lo E Aí Deixa eu ver aqui É o paralítico Afarnaum Depois a vocação De Mateus O jejum A cura da mulher Que tinha um fluxo de sangue A cura de dois cegos E terminou Quando ele expulsou O demônio de um homem Que era mudo E endemoniado O demônio saiu O mudo falou Quando o demônio vai embora A saúde volta Vamos mandar ele embora Versículo 35 Agora E percorria Jesus Todas as cidades E aldeias Ensinando Na sinagoga deles E pregando o evangelho E pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades E moléstia Entre o mal Então nós temos aqui O ministério de Jesus Dividido em três partes Principais Primeira parte É que ele ensinava Primeira coisa Que você tem que aprender É a diferença Entre o bem e o mal Entre Deus e o diabo Deus não faz ninguém doente Deus não põe ninguém Na falência Deus não separa o casal Ao contrário Ele une o casal Ele dá prosperidade Ele faz tudo Que for necessário Para o seu bem estar O ensinamento É quando você Já aprendeu mesmo Aí Deus O próprio Deus Continua Usando Jesus Para lhe ensinar É que Jesus E o Pai São um só Mas pelo Espírito Santo Ele está conosco E está ensinando Então a primeira fase A gente vai aprendendo A diferença Porque no mundo A gente vê Muita coisa Preconceituosa Contra a obra de Deus E a gente Às vezes acredita Que aquilo é verdade Eu posso dizer Que tudo é mentira Porque eu tenho 70 anos Que eu sigo a Jesus Eu conheço o Evangelho Desde 6 anos de idade Quando eu me converti Mesmo Primeiro na minha casa Fui eu que fui Depois fui orando E Deus foi levando os outros Então O Evangelho É a coisa mais limpa Que tem Mais santa Mais segura Só faz bem Não faz mal No meu tempo De pequeno Pessoal Não lê muita Bíblia Não Por que? Porque quem lê a Bíblia Fica doido Eu falei Não Se você ler a Bíblia Você deixa de ser doido Eu tinha que falar Mas verdade Mas tinha umas mentiras Que inventaram Para a pessoa Não pegar a Bíblia Então E contava para o povo Ah Depois que ficou crente Ficou biruta Fanate Está doida Essa pessoa Não Jesus é bom Mas nós temos Um bom juízo Para não deixar A coisa errada Dentro da nossa cabeça Então ele ensinava Na sinagoga deles Ia lá e ensinava Depois Ele pregando O Evangelho do Reino Ele pregava o Evangelho E pregar o Evangelho É salientar um ponto É mais ou menos Como o prego Você pega o prego Na madeira Mete o martelo nele O martelo é a nossa boca A gente vai pregando A palavra Pregando a palavra E a fé vem Como crerão Diz a Bíblia Se não há quem pregue Não tem jeito Mesmo que você lê a Bíblia Você não vai crer Na palavra Como deveria Se você não vier Para a igreja Não se assentar No banco E não ficar ouvindo A pregação E conferindo Coisa com coisa A pregação É que vai fazer Você tomar Uma decisão Para mudar de vida Porque não muda Por acaso Irmãos Isso é cultura A pessoa é nascida Numa cultura Idolta Numa cultura Prostituída E para ela É a coisa mais normal Da vida Não Nós temos que pregar Temos que pregar Pregar a palavra Até que a pessoa Chega a completar O estudo do segundo passo Da segunda parte Da mensagem Primeira É o ensinamento Segunda A pregação da palavra Aí vem a terceira parte Qual é a terceira parte Ir curando Todas as enfermidades E molestia Entre o povo Como é que podem dizer Que Jesus não cura mais Quando eu descobri Esse ministério E estava começando Aqui no Brasil Esse ministério As pessoas diziam Não, Jesus não faz Mais maravilhas Hoje Não faz Porque não crê Porque se crê Vai ver a glória de Deus E temos fatos Incontestáveis No culto anterior Se você quiser Depois pega no Youtube Porque está tudo lá E no Facebook O testemunho da novela Da vida real Foi uma mulher Que quando foi operar A vesícula Ela estourou Espalhou as pedras A podridão ali E ela ficou Onze horas No centro cirúrgico O vesícula É coisa de quarenta minutos Duas horas No máximo Ela ficou Onze horas Situação Ficou séria Contaminou o fio dela Ela ficou toda amarela Depois E ficou lá Internada Para poder ficar Boa E foi E foi E foi E foi Um tempo Foi passando Aí teve uma criança Tudo bem Ela está passando mal E vai fazer A coisa lá Para ver O que é Se é alguma coisa Aqui no abdome Quando faz o negócio Manda o relatório O médico olhou E falou assim Não vou nem falar Para você agora Tenho uma surpresa Para você O médico Operou ela Aí depois Não sei se foi No mesmo dia Que ela foi Ver o exame Quando ela foi lá É Vesícula Formato normal Sem pedra Sem nada O médico Como é que pode Você não tem Vesícula Porque eu tirei A sua vesícula Fora Você quase morreu E Deus Deu a ela Uma vesícula nova É só você assistir No youtube Vai ver se é verdade É lá do Rio de Janeiro Nós não fabricamos Testemunho A pessoa dá o testemunho É do bar chamado Cerâmica Em Nova Iguaçu Ela dá o testemunho E nós anotamos Gravamos A pessoa vai na casa dela Está tudo filmado Não só na hora Da gravação Como antes também Para provar Que a coisa é verdade Testemunho É escrito ali Pelo médico Que fez o exame Vesícula normal E tal E tal Mas não tinha vesícula Mas Deus deu de novo Agora Como é que vai acontecer Se não se pregar isso Pessoal Eu pra mim Aquele que disse Que a pessoa Que quer nele Ainda que esteja morto E verá É pro dia de hoje E eu não me assustarei Se um dia desse Pastor Jaime Eu ou qualquer outro Pastor nosso Orar pra uma pessoa Que foi declarada morta Ela levantar E ser curada Eu já vi dois Ficados no meu ministério Mas vamos continuar Aqui agora Em nome de Jesus Não eu saí correndo Pela cadeira E o homem ficou todo roxo Eu saí Espírito da morte Sai dele agora O que que houve? O senhor O senhor está bom Mas foi lá em Copacabana O senhor procura um médico E conta que eu falei Que o senhor passou mal Sério Aqui Ele vai dizer assim Que mal foi que o senhor passou Conta lá Pra ele Então Jesus percorria Todas as cidades Todas as cidades E aldeias Onde tinha gente Ele ia Ensinando nas sinagogas deles E pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades E molestias Entre o povo Não, essa Deus não cura Mentira Cura tudo Se ele curou ano passado Ele cura hoje Ou então tem que rasgar a Bíblia Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hebreus 13,8 fala Hoje E será pra sempre Amém Que eu mesmo tenho que fazer a mesma coisa Pessoal O senhor cura aqui Eu nunca curei ninguém Eu sou um pregador Eu prego, oro Quem cura é Jesus de Nazaré Não, mas o senhor tem parte Tem parte não Eu estou sendo um servo dele Eu que agradeço Ele por ter me permitido Ser usado por ele Mas depender de mim Nenhuma fomiguinha Eu consigo curar Uma dorzinha Que ela está sentindo lá Nem converso com fomiga Como é que eu vou conseguir Mas já sabe tudo Como é que eu vou saber Que ela está com dor Então curando Todas as mulheres E vendo a multidão Teve grande compaixão deles Porque andava desgarrados E errantes Com ovelhas que não tem pastor Então disse aos seus discípulos A Seara é realmente grande Mas poucos são os ceifeiros Rogai pois ao senhor da Seara Que mande ceifeiros para a sua Seara Não posso escolher Você vai ser pregador Não E não é assim não É ele que escolhe Porque ele conhece Tudo da pessoa Mas as vezes tem isso Então como o senhor é um empresário Que ajuda muito a igreja Não vamos fazer uma oração aqui Consagrando-se também a pastor Faz isso não Deixa Deus chamar a pessoa Preparar para ir Não atrapalhe o plano de Deus Que isso é atrapalhar o plano de Deus Não atrapalhe o plano de Deus Você vai começar a es disable Obrigado.